Anderson é o presidente da gremiação há sete anos. Ano passado a escola não desfilou, então este ano volta com tudo para o carnaval. E para ele a união do povo representa muito mais do que apenas a alegria que a época carnavalesca traz. A escola representa não só para mim como para a comunidade do Morado das Inhas, o trabalho social desenvolvido dentro dela, com o coral, o balé, a capoeira, os narcóticos anônimos que a gente tem dentro da escola. A escola de samba é realmente a escola que faz a criança aprender a não ir para o mundo do crime e da droga. Personagens de arrepiar. Um boneco gigante de um filme de terror espera todos na Avenida do Samba no carnaval. O cemitério só aguarda os novos moradores. Além de muitas surpresas, a gente vai levar um pouco da lembrança de vários de nós que gostávamos do filme de terror, do cemitério, do lobisomem, muitas coisas aí, muitas surpresas que a comunidade indiança pode esperar da gente. Deu medo? Fique tranquilo, pois é assim que a União do Povo vai levar muita alegria para o carnaval jundiaiense. A expectativa da União do Povo é fazer um belo carnaval, demonstrar o que tiver de melhor da nossa escola, da nossa comunidade para a comunidade jundiaiense e vamos levar bastante pessoas para a Avenida. Estamos contando com 250 pessoas, 3 carros alegóricos e várias surpresas. Obrigado. Obrigado.